A atenção foi dada a partida para o terceiro pare do programa. Oi gatinha, largou com vários corpos de atraso. Várias competidoras buscam a primeira colocação. Antinori junto a Serguentena feita emoção, brigam pelo primeiro posto, assim vão se aproximando da reta final e mais Moscatel por fora. As cenas vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Lá por dentro feita emoção pelo miolo, corre a Moscatel lutando pelo primeiro posto e cá por fora ganhando o terreno, Guricu Indai passou para terceiro, vão cruzando a seta dos 300 metros finais, Guricu Indai dominou, livrou um corpo inteiro de vantagem, cá por fora sempre ganhando o terreno, a gombeta Missosup passou para a segunda e de golpe, já vem lutar pela primeira colocação, Missosup passa de passagem, já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, vão se aproximando do vencedor, firme na ponta Missosup, Guricu Indai na dupla cruzou a faixa final, Missosup, Guricu Indai, a competidora Aceituna ou lá por dentro Anna Thunder. Vamos aguardar para cá.